Olá pessoal, tudo bem? O FBI, a Força Federal de Investigação Americana, divulgou ontem um artigo muito interessante a respeito de uma gangue que está sendo esbaratada e afeta aqui o Brasil. Eu sou Renato Buiu, da Violin, que esse aqui é o CT Cybersecurity. Todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CTRubber no YouTube. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos vários programas que o pessoal do CTRubber produz. Bom, eu já falei aqui no programa várias vezes de algumas gangues, alguns atores de cibersegurança, como eles chamam, que são de origem russa. Então, realmente, a Rússia possui uma força muito grande para explorar vulnerabilidades para vários fins militares, financeiros, etc., industriais, assim como os Estados Unidos tem, o Irã, vários países, Coreia do Norte. Então, eles sempre aparecem nas notícias, né? E aí ontem teve realmente essa divulgação de um relatório que eles fizeram, expondo um problema que uma gangue russa vem explorando até bem recentemente e que tem uma proteção muito simples que afeta, inclusive, a gente aqui no Brasil, né? Então, vou compartilhar com vocês aí a notícia e, como sempre, vou deixar os links para vocês poderem ler com os detalhes aí com calma na descrição do vídeo, tá? Então, tá aqui, esse aqui é o comitê da CISA, né? A página da CISA na internet, a gente já falou desse comitê várias vezes aqui no programa, então, elas são a Agência de Cibersegurança e Infraestrutura dos Estados Unidos, uma agência muito importante, e eles já tinham publicado algumas vezes, esse aqui é um artigo um pouco mais antigo, de abril do ano passado, em que eles falam desse grupo, que eles chamam de APT28, APT28, então, esse aqui é o nome que eles deram para esse grupo de interesse no mundo da cibersegurança, então, nesse caso, eles tinham colocado, feito um malware e instalado esse malware em roteadores da Cisco, né? Então, tem a vulnerabilidade da época, né? Que foi detectado, né? Uma vulnerabilidade de 2017, então, isso é interessante, tiveram a paciência aí de aproveitar esse bug que não tinha sido corrigido em alguns roteadores não atualizados, e aí estavam explorando nessa época, então, essa vulnerabilidade para colocar malware dentro do roteador, né? Algo bem preocupante. Então, esse grupo aqui, o APT28, é um grupo, então, que quase certamente ele é de estatal russo, então, é um grupo que faz parte do serviço de inteligência russo, né? Muito provavelmente, e aí ele tem vários outros nomes, vários outros apelidos que receberam aqui no ocidente, como Fancyberry, Stronger, Palmstorm e Sednick. Então, todos esses nomes aqui que foram colocados são nomes, assim, porque realmente o criminoso, ele não vai, principalmente um criminoso, quer dizer, uma gangue, uma equipe que tem um fundo estatal, eles não vão se publicar, são atualizações, são operações que a gente chama operações ocultas, né? Eles não vão ficar divulgando aí a sua ação. Então, cada equipe de cibersegurança coloca um nome diferente, mas o nome oficial aqui dentro do governo americano é APT28. E aí tem vários relatórios, etc., dessa gangue, da atuação dessa gangue durante os anos. Recentemente, eles sofreram um revés mês passado, né? Em que essa operação conjunta, essa força conjunta americana, incluindo alguma atividade na Europa, conseguiram desbaratar alguns servidores deles, né? Mas é continuativa, isso aí não vai parar tão cedo. E aqui no centro de reclamações de crimes cibernéticos, né? O IC3 do governo americano, também faz parte, esse aqui faz parte da FBI, né? É bem interessante esse site, inclusive. Aí eles fizeram ontem esse registro aqui, que é bem mais recente. Então, isso aqui tá falando do ataque recente que eles estão fazendo, ou que eles fizeram até bem pouco tempo, né? Que esse PDF tá muito bacana. Então, esse aqui, realmente, você percebe, até pelo prefixo dele, que é um... ele foi feito uma força conjunta, envolvendo vários equipes dos Estados Unidos, do Reino Unido, e tem, inclusive, aqui, ó, o brasão da Polícia Federal do Brasil, também participou desse trabalho, muito interessante. A Alemanha também tá envolvida, então, realmente, foi uma força muito grande. E aí, o relato aqui tem a ver com... é... o... roteadores, é de router, né? Então, o... nesse caso aqui foi o ubiquity que foi afetado. Então, qual que é o problema? Essa gang tava... tava... é... utilizando vulnerabilidades. E aqui tem uma vulnerabilidade que é operacional, relacionada com os roteadores Azure Routers da Ubiquity, pra instalar o seu ransomware, pra instalar o seu... é... programa robô. Então, tem... tem um caso aqui que é uma malware pra ficar com... fazendo controle remoto dos computadores, né? Dos servidores, pra fazer exploração do tipo DDOS, várias outras... várias outras finalidades, né? E aí, as atividades que eles colocam aqui como resumo, é... fazer um reset de fábrica, então, fazer aquele reset com o botãozinho de reset, clipzinho, já, pra alguns casos são assim, né? Fazer o upgrade pra última versão do firmware, que já tem as correções das vulnerabilidades. E... esse é o ponto-chave. Alterar os usernames e senhas padrão que vem de fábrica. Então, aquele... aquele tipo de coisa de mim é de mim, que vem de fábrica, um ponto-chave pra exploração dessa vulnerabilidade foi isso. Mesmo alguns roteadores estando atualizados, estando com a versão... última versão de firmware, ainda estavam com as credenciais de fábrica, isso é um prato cheio pra ser explorado como vulnerabilidade, né? Então, de novo, esse... esse documento aqui tá muito bem escrito, muito bem detalhado, e aí explica que tem... teve participação da Força Policial no Brasil, né? Da... da... da Polícia Federal do Brasil. Então, muito interessante. E aí eles relatam que esse... essa... essa equipe, né? Esse... esse adversário chamado APT28, né? Que tem vários nomes. Eles conseguiram cumprimentar esses edge routers da Ubiquiti. É... pra quê? Pra obter credenciais da rede interna, pra coletar... é... pacotes de comunicação de autenticação do protocolo de autenticação do Windows, né? É... e pra fazer tráfego... é... rotear tráfego... mal intencionado deles. Então, além de colocar páginas de Spare Finch, mal intencionados. Então, é... realmente eles utilizaram... deitaram e rolaram com esses roteadores comprometidos, né? Então, o Departamento de Justiça americano, incluindo o FBI, aí com esses vários parceiros, eles conseguiram desligar essa rede de botnet que tinham vários roteadores com essa... com essa... com essa de dispositivos, tem que fazer essas ações. Então, tem que ir lá verificar a versão que tem, fazer um reset de fábrica, é... restaurar as configurações depois, mas atualizar o firmware e principalmente colocar senha segura, colocar um usuário e senha segura e não os de fábrica, né? Aí, esse... esse relatório, ele continua fazendo a classificação bem detalhada, bem bacana de... de como que essa gangue age, como que essa vulnerabilidade foi explorada, né? Então, é... é... ele detalhou o histórico aqui desde 2022 dessa gangue, quer dizer, dessa equipe... não sei nem se dá pra falar gangue, porque eles são russos, são do governo russo, né? Então, dessa equipe aqui... é... e aí eles... os países que eles principalmente tinham como alvo... República Tcheca, Itália, Lituânia, Jordânia, Montenegro, Polônia, Eslováquia, Turquia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos. Então, realmente, eles têm um interesse geopolítico aí, bem significativo. É... eles também chamam isso aqui de Mobolt, essa multinete, né? Que eles criam. Então, eles utilizam, instalando trojãs de OpenSSH nesses roteadores e aí iam fazendo toda a exploração deles, o que que eles poderiam fazer, né? Aqui tem os indicadores de comprometimento, então é interessante validar, se alguém tiver dúvida que o seu... se o seu hardware ainda tá seguro ou se foi comprometido, tem os indicadores. E aí vem a parte que eu achei bem interessante, né? Do ponto de vista de... aqui toda a detecção, né? Do ponto de vista de... é... ciência da cybersegurança, a classificação das técnicas de ataque. Então, as técnicas são de desenvolver capacidade, de obter capacidade de comprometimento de infraestrutura, phishing, exploração de execução do cliente. Então, tudo isso foi utilizado. É... execução de evento engatilhado, né? O ataque do tipo adversário no meio, então eles conseguem ficar no meio da... da rede de autenticação NTLN. Modificação do processo de autenticação, então eles conseguem fazer uma autenticação fajuta, né? É... para conseguir utilizar os recursos de rede. É... coleção automatizada de informações, então muito interessante isso. E ex-filtração, ou seja, envio proprar externa automatizada. Então, realmente utilizar um conjunto aí de técnicas bastante sofisticado para comprometir esses solteadores Ubiquiti e instalar o... o ransomware, não, o malware deles, né? Então, essas aqui são as... as recomendações, né? Que eu já passei para vocês. E aí o FB coloca os links deles de artigos e de referências para isso. Mas como sempre, a gente... é... volta e meia aqui no programa a gente fala, seja uma... um adversário de nível estatal, como é o caso aqui, seja um pequeno hacker, seja uma gangue criminosa, alguém explorando esse tipo de vulnerabilidade, a gente tem que se proteger sempre, mantendo atualizado o firmware dos equipamentos, é... e não deixando os usuários e senhas padrão, como foi o caso aqui. Muitos dos... das vítimas aqui desse comprometimento foram porque deixaram aquele usuário e senha que vem de fábrica nesses solteadores. Bom, esse era o tema de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL